Fala galera, meu nome é Luan e esse é o canal Errei, um canal que eu te fazer viajar ao mundo sem medo de errar. Que delícia! Primeira pergunta que eu tenho que fazer, você gosta de muqueca? A mais tradicional, comida baiana, a gente foi pra Bahia, fez essa super temporada de verão que vocês estão acompanhando no canal e provamos muita muqueca, muita galera, muita muqueca. Normalmente galera, vocês assistem a um top 5, mas como aqui é canal Errei, a gente fez um top 4. Que merda! Top 4 melhores muquecas da Bahia. Na nossa opinião, tá? Sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos pro vídeo top 4 muquecas da Bahia. Vem com a gente! Bom galera, então vamos lá. Em quarto lugar, na ilha de Itaparica, nós provamos no restaurante Amorena. Esse restaurante, ele fica dentro da pousada Coruja Branca, mas você que tá passando pela praia também pode visitar esse restaurante. A praia é Berlink, inclusive uma das praias mais legais de Itaparica. Então se você estiver ali pela ilha de Itaparica, vá até a praia de Berlink, aproveite a praia e depois entra no restaurante Amorena. Eles só servem almoço. Provem a muqueca deles. Além da muqueca, eles têm também a mariscada. Foi o que a gente provou, que é uma espécie de muqueca, só que só feita com mariscos. A gente achou bem gostoso. Entrou no nosso quarto lugar. O tempero deles não é tão forte. É uma muqueca um pouco mais suave. Todas aqui da lista são um pouco mais suaves. Principalmente pra você que é turista, que não tá acostumado com aquele dendê muito forte. Não fica com medo que todas essas da nossa lista, desse nosso top 4 aqui de muquecas da Bahia, o tempero é um pouquinho mais tranquilo. Então, nesse restaurante Amorena, vocês vão ver aí as cenas. A gente comeu uma mariscada, né? Que é uma muqueca de mariscos. E tava muito saborosa, muito gostosa. O peixe também é muito bom. Tudo muito fresquinho. Se você estiver por lá, vale a pena provar. Eu acredito que seja uma das melhores muquecas de Itaparica, a Morena. O preço dela saiu R$95,00 numa porção muito bem servida pra duas pessoas. Que serve até três pessoas, porque sobrou um pouco. A gente não conseguiu comer tudo. É um custo-benefício muito bom pelo tamanho do prato. Detalhe, ela acompanha pirão, que tava muito saboroso. Arroz branco. Pimentinha da casa, que é sensacional. E tava muito saborosa. Agora, indo para o nosso terceiro lugar, em Barra Grande. Um dos lugares mais lindos, mais paradisíacos que a gente passou nessa temporada do Errei. E se você quer ver todos os vídeos de onde a gente passou pela Bahia, acessa aqui no card, que eu vou deixar a playlist da Bahia, onde tem tudo, tudo pra você poder curtir. Dicas, lugares pra comer, onde visitar, as melhores praias. Clica aqui no card e acessa a nossa playlist da Bahia, ou aqui na descrição do vídeo, beleza? Tudo bem. Em terceiro lugar, o restaurante Donana. Ele fica em Barra Grande. Lembrando que existem outros Donana, mas esses outros, é um outro restaurante. Esse Donana tem dois N's, é D-O-I... Ah, vai até escrito aqui. O prato é delicioso. Um dos mais saborosos que a gente comeu. O tempero é sensacional. Acompanha farofa, pirão, como vocês vão ver aí. Um arroz delicioso também. Tudo muito saboroso. Tinha castanha de caju, pedacinho de castanha de caju no meio da moqueca, que eu achei um diferencial muito saboroso. No meio do pirão. Hã? No meio do pirão. O mais importante. Achamos o preço um pouquinho salgado, galera. Por isso que deixamos em terceiro lugar. Ele merecia o segundo lugar pelo sabor. Mas o preço fez a gente deixar ele em terceiro lugar. Por quê? Achamos ele um pouquinho salgado. E o tamanho da porção não era tão grande. A porção servia, pra vocês terem uma noção, duas pessoas realmente. Era pra duas. E serviu duas. Tanto que a gente acabou. Saímos satisfeitos. Mas sabe aquela coisa de, tipo, dá pra comer um pouquinho mais? A porção não veio até a boca, a tigela. Ela veio já ali, é... Três quartos da tigela. Então, não é aquele prato pra duas pessoas que servem três. Não. Todos da lista são pra duas e servem três. Esse, pra duas pessoas mesmo. Beleza? Então, se você é um casal que come muito, não dá pra uma terceira pessoa provar o prato. E chegamos agora ao nosso segundo lugar, galera. O nosso segundo lugar fica em Salvador. Então, se você estiver indo pra Salvador, você precisa conhecer o Casa de Tereza. E ele fica no bairro do Rio Vermelho, o bairro mais badalado. Então, você pode ir ali, curtir os bares, ir jantar e depois voltar pro furdunzo, pra badalação aí desse bairro que é maravilhoso, do Rio Vermelho. Então, tem várias coisas pra você curtir aí. Toda vez que a gente vai pra lá, a gente tem que ir no Casa de Tereza comer a moqueca. O nosso restaurante favorito de Salvador é sensacional. É sempre uma experiência gastronômica. Primeiro que tem as farofinhas feitas na casa. Então, vem dois, três tipos de farofas feitas na casa, deliciosos. Arroz, pirão e mandioca. Mandioca também e o arroz, você pode pegar porções refil. Então, acabou o seu arroz ali, você pode pedir que eles trazem mais a mandioca também. Pegamos uma moqueca que vinha polvo, peixe, camarão e banana da terra. E ela não é tão carregada no dendê. O que é ótimo pra nós turistas que não estamos com o nosso estômago adaptado ao tempero baiano tão forte. Então, você sente o tempero baiano, mas não é aquele que você fica passando mal conversando com a comida depois. E em primeiríssimo lugar aqui na nossa lista da melhor moqueca da Bahia. Surpreendeu esse primeiro lugar, viu? A gente chegou simplesmente passeando pela praia. Também foi em Barra Grande. Chegamos ali na Ponta do Mutá. Tem até um vídeo meio na água, dançando, brincando ali, onde tem os bares na Ponta do Mutá. Um lugar super gostoso, onde tem um pôr do sol, assim, surreal. A gente tava lá e falou, vamos provar algum dos bares. Recomendaram pra gente o Mukama Bar. Que não é o bar mais famoso da Ponta do Mutá. Mas é um dos principais ali. Acho que são quatro bares, um do lado do outro. E o Mukama é um dos principais. E a gente parou lá, foi bem recomendado. Pedimos a moqueca. Valor de R$140,00. Essa moqueca no cadáver você vai ver como mariscada. Porém, sim, é uma moqueca bem completa. Dá uma olhada no prato que veio. Primeiro que servia três pessoas tranquilamente. A gente comeu muito, muito, muito. Em duas pessoas. Segundo que vinha pirão, arroz, uma pimenta da casa deliciosa. E vinha lagostim. Nas outras moquecas que a gente pediu, não vinha lagostim. Nessa vinha mais de um lagostim. Super bem temperado, super recheado. Que tava delicioso. Além de polvo, lula, camarão, peixe. Era muito completa. Muito mesmo. Então, foi uma surpresa boa. Não foi a moqueca mais cara que a gente comeu. E foi a mais saborosa. A mais bem recheada. E assim, surpreendeu positivamente em todos os sentidos. Além do visual que vocês vão ver. Da ponta do Mutá, você comer. Pé na areia. Essa moqueca. Olhando o pôr do sol na ponta do Mutá, olhando o mar. É sensacional, galera. É uma experiência que vocês precisam viver em Barra Grande. Detalhe. Só é servida no almoço. O bar fecha às 8 horas da noite. Você se programe. E chega lá mais ou menos. A hora que você quiser. A gente chegou ali por volta das 2 da tarde. A moqueca levou uma horinha pra ficar pronta. Porque eles fazem na hora. Chegou às 3 da tarde. E a gente mandou ver na moqueca. E esse foi o nosso primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Moqueca do Mucama Bar. Na ponta do Mutá, em Barra Grande. É isso aí, galera. Esse foi o nosso top 4 moquecas da Bahia. Quando a gente viaja, normalmente a gente prova sabores novos. Temperos novos. Seja em outra cidade, em outro país. E quando a gente volta pra casa. Aquele cheiro, aquele sabor. Quando a gente vai em algum lugar que tem. A gente viaja sem, às vezes, sair da nossa cidade. A gente vai num restaurante. Prova essa comida que a gente comeu na nossa viagem. E vem toda uma lembrança, uma memória afetiva. Desse lugar, dessa viagem. E eu queria saber. Você já provou a moqueca? Porque muita gente tem preconceito. Fala, meu, eu não sei. É um negócio muito forte. Vai peixe, é muito temperado. Tenta provar. Eu vou fechar o vídeo com essa pergunta. Quando foi a última vez que você provou uma comida pela primeira vez? Para pra pensar, né? Fica aqui a minha recomendação. Prove a moqueca. Que é um dos pratos mais deliciosos que tem na nossa culinária brasileira. Eu, no começo, tinha um pouco de medo. Eu achava que ia passar mal. Que era algo muito forte. Mas, essa é a nossa grande dica. Vão em restaurantes um pouco mais turísticos, primeiro, como esses que eu recomendei. São restaurantes que o valor é até um pouco mais caro. Mas que o tempero é um pouco mais leve. Um pouco menos carregado para o turista. Assim, você vai conseguir provar um prato. Não vai ficar pesado. Vai ter toda a experiência do tempero. Depois, você vai provando em outros lugares. E vai tendo sua comparação, certo? Comenta aí se você já provou essas moquecas. Se você é da Bahia. Se vocês concordam comigo. Porque eu também não sou o dono da razão aqui. Então, se vocês concordam. Comenta aí se vocês têm uma nova dica. Comenta aqui também. De um outro lugar que a gente pode visitar na próxima vez que a gente for para a Bahia. E é isso. Vamos compartilhar esses lugares. Porque comer é bom demais, né galera? É verdade. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. E fecha perguntando. E você? Já errou hoje? Valeu galera. E até semana que vem.